Mãe Cadê a mamãe? Tá vindo A mamãe fuziu, é? Não, tá vindo Cadê a mamãe? Ó, chegou Oi, meus filhinhos Oi, mãe Oi, mãe Deus te abençoe, meus filhos Fala, mãe Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês, sabe? É que eu acho que a gente vai pra cidade Vamos pra cidade, mano? Por que cidade? É porque aqui no sertão ela tá ficando seco, os gados morrendo É a tia mocinha, vai? Vai A tia mocinha vai A tia mocinha vai Então tá, vamos avisar pros seus irmãos Vamos avisar pros maninhos, vamos Vamos lá